É uma bênção, é viver com a vida na chão Olhar no horizonte, procurando o futuro O presente do ser O da Maria ao pôr o sol É o mais belo de se ver Estudar aqui é uma honra Agradecemos até morrer Neste casa de estudantes Que o dia serão doutores E senhores que a dia de mar O sonho de ser alguém Neste a vida de pé de ti Venceremos a ti no estúdio Ser estudantes A trazer o amor Para quem nos vê crescer Destino é lutagem O que significa somente vencer Cheio de passos da casa Não esquecemos O espírito académico Assim o espírito de nosso mundo O espírito académico O da Maria ao pôr o sol É o mais belo de se ver Estudar aqui é uma honra Agradecemos até morrer Este casa de estudantes Que o dia serão doutores E senhores e senhores para realizar O que é O sonho de ser alguém Nesta vida de fé vivi Venceremos a ti no estúdio Venceremos a ti no estúdio O da Maria ao pôr o sol É o mais belo de se ver Estudar aqui é uma honra Agradeceremos até morrer Este casa de estudantes Que o dia serão doutores E senhores para realizar O sonho de ser alguém Nesta vida de fé vivi Venceremos a ti no estúdio Agradeceremos a ti no estúdio